O processo de fertilização, quando recebeu a ligação e bem já me vinha do céu pra você. Então, eu quero saber se o segundo filho vai ser adotado, você pretende fazer fertilização, como é que vai ser? Olha, Fê, nós temos os óvulos congelados, tá? Nove. É, e ó, você sabe mesmo, hein? Ó essa menina, essa amadinha, que linda, mas não, eu tô descartando essa possibilidade, até mesmo pela minha idade, 52 anos, e a adoção ter me feito tão completa, tão plena. Os seguidores aqui da live, Mara, eu tô dizendo o seguinte, adota uma menina pra fazer o casal. Eu confesso, eu confesso que a gente vai, a gente já tá dando essa papelada, né? Já tá adiantando isso, que a gente colocou aberto, pra menina ou menina. Sim. Então, é o que vira. Idade também? Dois anos? Três anos? Adorei, três anos. Vou contar algo que eu nunca contei pra ninguém. Opa! Toca aí o negócio, ensina aí, que é puro, Brasil. Aceite. É, quando eu sempre falei que eu queria, né, o filho, que eu tava no processo, eu recebi muitas ligações de gente oferecendo criança pra mim. Nossa! E aí, teve uma vez, que eu até fui, e conheci uma criança, tinha nove anos, nove anos, era um menino. E aí, eu sou muito assim, sabe? Eu já me apego, eu já tá. E aí me aconselharam. Mara, não é assim. Não é assim. Vai pela lei. Vai direitinho. Tenha paciência. Vai ser da forma perfeita. Não foi só uma vez, não. Foi umas duas situações. Tipo, ó, vem aqui que tem dois meninos de quatro anos. E aí, eu já ia também. Mas aí, não era... Não era tudo como realmente a lei organiza. E aí, não deu certo, graças a Deus. Entendeu? Por isso que você teve que esperar. Nesse tempo aí, deu dois anos, quase três, pelo bem de mim. Três anos e meio. Quando eu queria voltar pra televisão, eu me propus ir pra fazenda. Eu fui pra fazenda. Fiz o que tinha que fazer. Causei. Dei uma de Adriane Teixeira, de Regina Duarte, de, sabe? De Glória Pires. Fiz os personagens lá. Queria voltar. Voltei pro SBT. Fui pro Fofocalizando. Tinha que também causar cause. Agora, será que eu preciso? Será que eu preciso ter o mesmo comportamento? Você é uma mulher muito admirável, Mara. Porque você não fica em cima do muro, diante das perguntas, diante das coisas, diante das situações. Você tem esse posicionamento. E isso é muito bonito de ver. Mas a gente sabe também que, por ser assim, você acaba desagradando as pessoas, né? Se não tiver críticas, eu acho que não tem sucesso. O resultado foi ali, né? Foi muito bacana. Com o homem do saco, com a mama, com o leão. Foi um histórico. Posso assegurar que foi o melhor momento do programa. Mas, assim, maravilhoso. A audiência maravilhosa, a repercussão maravilhosa. Aquele quarteto que vocês faziam, também maravilhoso. Léo Dias, inclusive, esteve conosco semana passada. Ele tá em Muro Alto. Ele tá em Pernambuco. E a gente conversou com ele lá. Foi, ó, outro estouro também. Eu tenho achado o Léo muito, muito tranquilo. Muito sereno. Poxa, mas também, né? Ele lá na praia. Ah, que delícia. Pé na areia. O mergulho no mar. Eu acho que é o ponto, Fernanda, de falar pro Léo. Falar, Léo, eu gosto muito de você. Mas eu não posso gostar mais de você do que de você. Então, tudo tem limite, entendeu? Mas isso tudo já se resolveu. Eu, quando eu quis voltar pro SBT, eu voltei. Se um dia ele quiser, entendeu? Eu espero que ele tenha a mesma sorte que eu tive. Porque eu não sou de verdade. Eu sou de guarda mágoa, rancor. Eu posso ficar um momento, como todo ser humano, com aquilo ali que a gente está sendo. Mas Deus é tão maravilhoso que ele vem com nada como Deus e o tempo, né? Deus liga, vem pra tudo. Foi uma live super transparente. Mara contando realmente as coisas. Falando sobre tema delicado. Falando sobre desafetos, mas sobre perdão. Muito bacana. E contando as novidades. Somente em setembro ela vai fazer uma live cantando música popular brasileira. E a gente vai repercutir daqui pra lá. Agora, ela falou de Léo Dias, não é? Amanhã vai rolar live com ele no Instagram da TV Tambaú. Então fica antenado no Instagram da TV Tambaú. Arroba TV Tambaú. Tá sempre rolando novidades. Nossa primeira pausa aqui no Com Você. Na volta tem o Dr. Matioli conosco no nosso quadro Beleza.